Esse é meu rio Respeitável público, o show vai começar O show tem que continuar Senhoras e senhores, a Gil do Ribeiro Pois é, ele se foi e está aqui com a gente Um grande colega Tive o prazer de trabalhar com ele No mesmo programa, em vários programas de humorismo Parceiro de Camarim Te ajudava no texto Dava uma cola pra você Dava umas dicas, uma dália Excelente pessoa E nunca falou mal de ninguém Todos os seus personagens eram caricatos Sim, por que não? Grande comediante, fazia plateias rir Show sozinho, show em grupo Grandes musicais Veio desde o teatro de revista Ele é um dos primórdios do teatro de revista Casou com várias atrizes Passou por isso, por aquilo E um excelente caráter A Gil do Ribeiro Ele chamou Você vai se juntar com Golias Com Costinha Hebe Camargo Miele Seu grande companheiro A Gil do Ribeiro O programa Gente Carioca É todo pra você É todo pra você Seu grande é um dos primórdios do teatro de revista Seu grande é um dos primórdios do teatro de revista Recebe o brilho das mulheres bonitas Puxou o gelado, faz que bota oito E pra flutuou o domingo é sagrado O carnaval, a produção é da união A ilha é um canto e dança, o mundo é maravilhoso O Cristo reabentou, sempre vou louvar Nos protege lá de cima, em qualquer lugar O Cristo reabentou, sempre vou louvar Nos protege lá de cima, em qualquer lugar Rio do mar, amor, coração do meu Brasil Copacabana, Ipanema, Cabo Frio Paquetá, Jacaré, Paguá Recebe o brilho, Divina Isabel, Niterói, Madeira Recebe o brilho, do Império Portela, Salgueira e Mangueira Recebe o brilho, de Tom Vinícius, Noel e Cartola Recebe o brilho